Hoje eu quero ver mulher Uma festa pra dançar Só piseiro de esquema E um cabapão pra agitar Pô-pô-pô-pô Pô-pô-pô-pô Chulopô, Chulopô, Chulopô Pô-pô-pô-pô Pô-pô-pô-pô Chulopô, Chulopô, Chulopô Fogra e já entendi Deixa eu te ajudar É o jeito que eu toco É assim que eu vou cantar Hoje eu quero ver mulher Uma festa pra dançar Só piseiro de esquema e um gabapão pra agitar Pó-não-pom-pom Pó-não-pom-pom Tio-o-pom, tio-o-pom, tio-o-pom Pó-não-pom-pom Pó-não-pom-pom Tio-o-pom, tio-o-pom, tio-o-pom Fala que já entendi Deixa eu te ajudar É o jeito que eu toco É assim que eu vou cantar Pó-não-pom-pom Pó-não-pom-pom Tio-o-pom, tio-o-pom, tio-o-pom Pó-não-pom-pom Pó-não-pom-pom Tio-o-pom, tio-o-pom, tio-o-pom Pó-não-pom-pom Oh, na, oh, na Ju-pon-ju-pon-ju-pon-ju-oh Dito-dito-na-na-na-na Dito-na-na-na-na Hey, la-la-la-la Dito-dito-na-na-na Dito-dito-na-na-na Ju-pon-ju-pon-ju-oh Hey, yeah, yeah Oh, na, oh, na Hey, yeah Hey, yeah, yeah Hey, yeah, yeah Hey, yeah, yeah, yeah Tchau, tchau Tchau, tchau Ela tem horário pra chegar nessa balada Sempre sozinha, nunca acompanhada Ela vem chegando e chamando atenção Chamou ela pra morder Ela tira a roupa Tô na balada, quero me divertir Vou dançar, dançar Vou dançar, dançar Tô na balada, quero me divertir Vou dançar, dançar Oh, dança, dança Brasileiro Oh, oh, oh Oxidão brasileiro Oh, dança Brasileiro Oh, dança Brasileiro Brasileiro De curralar no meu corpo, você vai ver Louca, louca de prazer O couro vai comer Se você não tá na minha cama eu vou te enviar Bora se acabar E com o que eu não nego Também não arrego Bora, 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 bora Bora se entronçar Bora, 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 bora Bora se esfregar Bora, bora, bora Bora, bora, bora Fazer neném Só não vai enrolar E não ia Vou deixar me matar Uou, uou No seu coração E quando lembrar brasileiro Vai me procurar Eu vou caprichar nego Diga o que sentir Essa noite vai Ficar em nossas mentiras Cheio de curralar no meu barraco Você vai ficar louca Louca de prazer O couro vai comer Chego sempre até na minha cama eu vou te enviar Bora se acabar E com o que eu não nego Também não arrego Bora, 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 bora Bora se entronçar Bora, 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 bora Bora se esfregar Bora, 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 bora Bora fazer neném Só não vai enrolar E não ia Vou deixar me matar Vou deixar me matar Uou, uou, uou No seu coração E quando lembrar brasileiro Vai me procurar Eu vou caprichar nego Diga o que sentir Essa noite vai Ficar em nossas mentiras Vai. Vai. Vá. Vá, vá. Vá Brasilia! É. Vá Brasilia! Vá Brasilia! Vá Brasilia! O Washington Brasileiro Chama o amor Leva o amor e me dá esquina, amor A gente já pegou Vem que eu desconfiava, viu? Aquela sua prima que te jogava pra mim A gente se pegou Se eu resolvesse, eu não te engano Mas quero que você Não esconde nada de mim Já que é assim, eu vou abrir Seu amigo O Marcelo E o Rodrigo Que é meu médico A carona Que eu ganhava Quem trazia Quem levava Todos eles já foi meu Leva o Gaia e volta o Gaia Mas a gente não se larga A gente é pronto e volta a culpa na cachaça Leva o Gaia Tome, Gaia Mas a gente não se larga A gente é pronto e volta a culpa na cachaça Leva o Gaia e volta o Gaia Leva o Gaia e volta o Gaia Mas a gente não se larga A gente é pronto e volta a culpa na cachaça Leva o Gaia e Tome, Gaia Mas a gente não se larga A gente é pronto e volta a culpa na cachaça O Washington Brasileiro 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 Ha, 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 yo! Música Dança sem parar, até eu me apaixonar E gosta que me vem, agora volta pra prazer Dança sem parar, até eu me apaixonar Chama na porta, bebê, você dormina, vai Chama na porta, bebê, se fizer, vai Chama na porta, bebê, você dormina, vai Chama na porta, bebê Chama na porta, bebê, você dormina, vai Chama na porta, bebê, você dormina, vai Chama na porta, bebê Abre que eu também vou dançar Chama que você vai gostar Minha tijão vai ter que aguentar Chama na porta, bebê, você dormina, vai Chama na porta, bebê, se fizer, vai Chama na porta, bebê, você dormina, vai Chama na porta, bebê Chama na porta, bebê, você dormina, vai Chama na porta, bebê, você dormina, vai Essa música é 2004 A música é 2004 Ah, uma cantada boa vou te dar Uh, vem e gosta que vamos conversar Uh, sendo assim, liberta seu sorriso para mim Tenho certeza que você não vai se arrepender Ela se entregue para mim Tenho certeza que você não vai se arrepender Ela se entregue para mim Eu tento ver Tenho tudo o que precisa pra se apaixonar Tenho certeza que você não vai se arrepender Ela se entregue para mim Tenho certeza que você não vai se arrepender Ela se entregue para mim Oh, oh, ah, nula Ora, Gastão Oh, ah, nula Cheremona Não, 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 não Tira não adenar Oh, 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 ah Oh, 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 oh Sieograma O nossoем piselo O nosso é um piselo O nosso é um piselo O nosso é um piselo Mas se domina Que gostosa, que gostosa O nosso sabe dançar O nosso se domina Que gostosa, que gostosa O nosso sabe dançar O nosso se domina Que gostosa, que gostosa O nosso se domina Que gostosa, que gostosa A mão sabe dançar, a mão se domina, que gostosa, que gostosa A mão sabe dançar, a mão se domina, que gostosa, que gostosa A mão sabe dançar, a mão se domina, que gostosa, que gostosa A mão sabe dançar, a mão se domina, que gostosa, que gostosa A mão se domina, que gostosa A mão sabe dançar, a mão se domina, que gostosa A mão se domina, que gostosa Chora-chu-chu-chu-chu-chu D JERRILEINE COOLA LA LA DERISIMENTO DENGAN Tchururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Tu lupes, tu lupes, tu lupes Ha, 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 ha Ha, 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 ha Hey! Hey, yeah! Ja! Brasileiro Uh, 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 uh Pra cantar, Lua Deixa pra cantar Cai a noite, eu me bato, desespero Eu tenho medo Eu ligo o rádio, ouço o refrão Que me lembra você Lembro do momento que você saiu naquela porta Peguei umas costas E nem se quebrou nem teu camas Se afastou de mim Se afastou de mim Eu me dediquei e você me traiu Quantas vezes eu chorei Vamos, deixa tudo agora como está Segue seu caminho Boa sorte Me ame mesmo com os meus defeitos Estou em suas mãos Eu sou dependente de você De você Me ame mesmo com os meus defeitos Exploro em suas mãos Exploro em suas mãos Eu sou dependente de você De você Lembro do momento que você saiu naquela porta Me deu as costas Me deu as costas E nem se quebrou nem teu camas Se afastou de mim Se afastou de mim Eu me dediquei e você me traiu Quantas vezes eu chorei Vamos, deixa tudo agora como está Vamos, deixa tudo agora como está Segue seu caminho Boa sorte Me ame mesmo com os meus defeitos Estou em suas mãos Eu sou dependente de você Me ame mesmo com os meus defeitos Me ame mesmo com os meus defeitos Estou em suas mãos Eu sou dependente de você Beleza Brasileiro Eu desenhei seu rosto no meu corpo Pra nunca mais você sair de mim Me acostumei com seus carinhos Me dá prazer, faz o bem pra mim Acordar no espelho e ver o teu rosto Já doando em mim Não estou só, vou deitar aqui Estou aqui Me acostumei com seu mundo Me acostumei com você Me acostumei com teu cheiro Me acostumei com você Com você Com você Eu desenhei seu rosto no meu corpo Pra nunca mais você sair de mim Me acostumei com seus carinhos Me dá prazer, faz o bem pra mim Acordar no espelho e ver o teu rosto Já doando em mim Não estou só, vou deitar aqui Estou aqui Me acostumei com seu mundo Me acostumei com o teu cheiro Me acostumei com você, com você, com você Me acostumei com seu mundo, me acostumei com você Me acostumei com teu cheiro, me acostumei com você Com você, com você Tudo no tempo de Deus Cês sabem, né? Uh, oh, oh Tento te amar, amo pra valer, eu e você Juntinhos, oh, oh, oh Juntinhos Brasile de Deus, meus dons são seus E os seus são meus Pra sempre Oh, oh, sempre Muito aprender, amadurecer, tantos sentimentos Confusos, confusos Mas como eu amo, amor, amar, amo demais É pra valer O seu amor me satisfaz Não é que assim me esquenta Somos iguais Mas como eu amo, amor, amar, amo demais É pra valer O seu amor me satisfaz Não é que assim me esquenta Somos iguais Eu amo tudo e todo Depois de você Obrigado, meu pai Obrigado, meu Deus Obrigado Agradeção sempre Agradeção sempre Agradeção sempre Agradeção sempre É um brasileiro Se não disputar você, acho que eu vou abrir mão Se fosse amor não ia ter, nenhum tipo de competição Mas você vem dando asas pra ele, chances pra ele E quando vê que eu vou desistir, aí você vem dar asas pra mim Chances pra mim, não aceito e acabou, o seu êxodo de amor É que eu me amo bem mais, quer saber? Primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer, dá pra nascer É que eu me amo bem mais, quer saber? Primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer, dá pra nascer É um brasileiro Se é pra disputar você, acho que eu vou abrir mão Se fosse amor não ia ter, nenhum tipo de competição Mas você vem dando asas pra ele, chances pra ele E quando vê que eu vou desistir, aí você vem dar asas pra mim Chances pra mim, não aceito e acabou, o seu êxodo de amor É que eu me amo bem mais, quer saber? Primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer, dá pra nascer É que eu me amo bem mais, quer saber? Primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer, dá pra nascer É um brasileiro É uma loucura demais Quando estou perto de você Como é lindo o nosso amor É uma loucura demais Quando estou perto de você Eu amo você Te amarei demais Sem você Sem você Não sei viver Você é todo o meu céu Minha estrela é você É uma boba, uma paixão Não dá mais pra explicar É loucura esse amor E jamais vai acabar É uma loucura demais Quando estou perto de você Como é lindo o nosso amor É uma loucura demais Quando estou perto de você Eu amo você É uma loucura demais É uma loucura demais Eu amo você Eu amo você Yo, 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 yo Yo, 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 yo 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 Yo, 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 yo, yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Se inscreva. 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 Hoje, Se inscreva. A culpa, Se inscreva. E... Se inscreva. E... 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 E...